Ir em busca da beleza vale a pena. A cada dia surgem novos tratamentos que prometem realizar os sonhos das mulheres de alongar a juventude. Pra você ter uma pele macia, curvas perfeitas, tem mesmo que investir. Débora Seco, que já teve sua época de patinho feio, ela já teve bastante espinhas, hoje faz o tratamento com o Crystal Clear. A Preta Ju também faz esse tratamento com o Crystal Clear pra melhorar a pele. Doutora Luciana, temos esse tratamento na fisioforma, não é? Explica um pouquinho pra gente. Olha, Lilia, esse é o segredo das atrizes. Não só as nossas atrizes brasileiras, mas também das atrizes hollywoodianas. Elas amam fazer esse procedimento. Esse peeling é um jato de cristal que irá remover as células mortas, deixar a pele mais uniforme, com mais brilho, um aspecto mais saudável e bem cuidada. É muito tranquilo, você pode fazer inclusive no seu intervalo do almoço e ir trabalhar normalmente. A sua pele só vai ficar mais bonita. E no caso de quem quer amenizar rugas e marcas de expressão, qual que é o tratamento indicado, doutora? Existem várias técnicas para minimizar as rugas. O peeling de cristal é um deles também, mas além disso nós temos os lasers, né? Como o laser fracionado, a luz intensa pulsada, o fortalecimento muscular feito com o firming. Então existem várias técnicas, várias tecnologias disponíveis atualmente para devolver a turgência às células, o brilho na sua pele e a força na sua musculatura facial. Vimos que a Luisa Brunet e a Letícia Spiller fizeram um tratamento de terapia ortomolecular que a Fisioforma também oferece. Doutora, para que serve esse tratamento e como ele é feito? A terapia ortomolecular visa reequilibrar o seu organismo. E por reequilibrar o seu corpo, você consequentemente terá um corpo mais saudável, uma pele mais bonita e mais reluzente. Esse é o segredo da terapia ortomolecular. Ela vai repor todos os minerais, as vitaminas e remover o excesso de metais tóxicos que você tem no seu corpo. Nós fazemos um teste, que é o Vega Teste. Esse equipamento vai verificar quais são as suas deficiências e quais são as suas carências de vitaminas. Assim você vai ter uma suplementação adequada para o seu caso e terá uma pele muito mais bonita e uma vida muito mais saudável. A procura pela depilação progressiva definitiva também aumentou muito. Modelos procuram essa depilação porque precisam sempre fazer fotos para catálogos e os convites são inesperados, né? Tem que estar com a pele lisinha. Atletas também procuram essa depilação para melhor aderência à água. Pois é, doutora, agora a gente quer saber qual é a vantagem da depilação progressiva definitiva da fisioforma. A luz intensa pulsada é uma tecnologia pós-laser. É um equipamento que mata gradativamente as células germinativas do pelo. O número de sessões lhe irá depender da quantidade de produção hormonal de cada indivíduo. Agora, esse equipamento, as vantagens, é que pode ser feito em qualquer época do ano, em qualquer tom de pele. É praticamente indolor e você vai usufruir dos resultados de forma segura e tranquila. Olha, mas não são só os famosos não que precisam se cuidar. Você também, viu? Tem muita gente de olho em você, tenho certeza. E afinal, você tem que se amar, você tem que se achar bonita sempre. Então é só agendar a sua avaliação na fisioforma e fazer o seu tratamento facial ou corporal. Além do mais, é tão gostoso frequentar a clínica. Bem, a fisioforma é realmente a minha família, né? A Liria é minha filha e eu tô aqui junto de vocês sempre, de noite. Então não perca tempo não. Ligue em qualquer unidade da fisioforma e reserve já o seu horário. Em Ribeirão Preto, o telefone é o 3637-4488. São João da Boa Vista, 193622-2671. São Carlos, 1633-613827. Franca, 163721-6865. Liga sim!